Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com dicas e pegadinhas para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Questão 1. O automóvel sempre deve trafegar com os equipamentos obrigatórios em ordem. Assim, o condutor deve saber que são equipamentos obrigatórios de um veículo. Letra A. Sinto de segurança é equipamento de som. Letra B. Extintor de incêndio e alarme. Letra C. Cinto de segurança, encosto de cabeça e buzina. Letra D. Cinto de segurança, contagiários e triângulo. Vejam a questão. O automóvel sempre deve trafegar com os equipamentos obrigatórios. Em ordem. Assim, o condutor deve saber que são equipamentos obrigatórios de um veículo. A alternativa correta é a letra. Letra C. Cinto de segurança, encosto de cabeça e buzina. Aqui temos uma dica. Equipamentos obrigatórios. Para-choques, luz de posição dianteira, faróis principais dianteiros, lanterna de iluminação da placa traseira e lanternas de frio de cor vermelha. Questão 2. Em um acidente, ocorreu sangramento abundante. O cuidado indicado é... Letra A. Jogar água sobre o sangramento. Letra B. Fazer compressão no local do sangramento. Letra C. Não mexer no ferimento até que chegue o resgate. Letra C. E letra D. Fazer torniquete. Técnica usada para conter hemorragias em membros, impedindo a circulação do sangue na região. Vejam a questão. Em um acidente, ocorrendo sangramento. Veja que ocorrendo sangramento abundante. O cuidado indicado é... Alternativa correta é a letra. Letra B. Fazer compressão no local do sangramento. A dica. Tentar estancar a hemorragia, utilizando um dos metros abaixo. Primeiro, compressão direta. Segundo, elevação dos membros. Terceiro, compressão indireta, que é ponto de pressão. E em quarto, torniquete. Questão 3. Distância de parada total é... Letra A. A distância entre cinco veículos em movimento. Letra B. A distância que o veículo percorre desde o movimento. Desde o momento que o motorista percebe o perigo até a parada total. Letra C. Não existe distância de parada total. E letra D. A distância entre dois veículos em movimento. Vejam a questão. Então, a distância de parada total. A alternativa correta é a letra. Letra B. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista percebe o perigo até a parada total. Aqui uma dica. A distância total de parada, o DTP, é a soma da distância percorrida durante o tempo de reação com a distância de frenagem. Questão 4. O trânsito tem como componentes básicos. Letra A. Homem, veículo e via. Letra B. Rodovias, estradas e homem. Letra C. Veículo, sinalização e homem. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Então, o trânsito tem como componentes básicos. A alternativa correta é a letra. Letra A. O homem, veículo e via. Esses são os componentes básicos do trânsito. Aqui uma dica. Cinco elementos básicos de um condutor de direção defensiva. Primeiro, está instruído sobre as leis de trânsito. Segundo, possuir conhecimento do veículo que está conduzindo. Terceiro, dominar o uso dos equipamentos de transporte. E quatro, reconhecer condições adversas da pista. E quinto, compreender as condições de clima e tempo. Questão cinco. O órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do A é o... Letra A. Conama. Letra B. Proconve. Letra C. Detran. Letra D. Ministério da Saúde. Vejam a questão. O órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do A. É o... A alternativa correta é a letra... Letra A. Conama. Conama, pessoal, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele é o responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do A. Questão seis. A placa ao lado significa... Aqui temos a placa. Letra A. Ultrapassar os pedestres pela esquerda. Letra B. Pedestre. Ande pela esquerda. Letra C. Pedestre. Ultrapasse sempre pela esquerda. Letra D. Atenção. Pedestre circulando pela esquerda. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Pedestre. Ande pela esquerda. Veja que é uma placa de regulamentação, pessoal. E está indicando aqui que o pedestre ande pela esquerda. Cuidado, quem marcou a letra de erro caiu na pegadinha. Não é atenção nem circulando. É ande. Pedestre ande pela esquerda. Questão 7. De acordo com o artigo 13 do Código de Trânsito Brasileiro, é órgão técnico vinculado ao CONTRAN. Letra A. O DETRAN. Letra B. As câmeras temáticas. Letra C. O CENTRAN. E letra D. A JARI. Vejam a questão. De acordo com o artigo 13 do CTB, é órgão técnico vinculado ao CONTRAN. Alternativa correta é a letra... Letra B. As câmeras temáticas. Aqui uma dica. É competência do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Criar câmeras temáticas. As câmeras temáticas podem possuir, em sua composição, especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito. Questão 8. A velocidade mínima não pode ser inferior a... Letra A. 40 km por hora. Letra B. 20 km por hora. Letra C. Um terço da velocidade máxima regulamentada para a via. Letra D. A metade da velocidade máxima regulamentada para a via. Vejam a questão. A velocidade mínima não pode ser inferior a... A alternativa correta é a letra... Letra D. A metade da velocidade máxima regulamentada para a via. Então, a velocidade mínima não pode ser inferior a metade da velocidade máxima, pessoal. Aqui a dica. A velocidade mínima é igual a metade da máxima. Se... Um exemplo. Na via de trânsito rápido. A velocidade máxima é 80 km. A mínima é 40 km. Não pode ser inferior a metade. Passou de menos de 40 km. Já está fora da velocidade mínima. Até 40 km ainda é a mínima. A velocidade mínima não pode ser inferior a... 1,5 km, no caso, da velocidade máxima regulamentada para a via. Questão 9. Parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso. É infração de trânsito de natureza. Letra A, leve. Letra B, média. Letra C, grave. Letra D, gravíssima. Vejam a questão. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. É infração de trânsito de natureza. Alternativa. Correta é a letra. Letra B, média. Aqui uma dica. O artigo 183 do CTB diz. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. É infração média. Veja aqui, pessoal. E penalidade, multa. Questão 10. Entre as técnicas de direção defensiva estão agrupados cinco elementos básicos. Letra A, conhecimento, atenção, previsão, habilidade e acessão. Letra B, ação, habilidade, experiência de dois anos, segurança e prudência. Letra C, habilidade, ação, prudência, conhecimentos técnicos e previsão. Letra D, atenção, previsão, habilidade, conhecimentos mecânicos e prudência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Cuidado, pessoal. Quem marcou a letra C, erro, caiu na pegadinha. Prudência não faz parte dos elementos básicos das técnicas de direção defensiva. Muito cuidado. Tem muitas pegadinhas nessas provas do DITRAN, pessoal. Questão 11. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na emissão de gases poluentes e ruídos, será aplicada? Letra A, multa. Letra B, apreensão do veículo. Letra C, recolhimento do veículo. Letra D, medida administrativa de retenção. E a alternativa correta é a letra D, medida administrativa de retenção. Aqui uma dica. Começa com R, todas as medidas administrativas, pessoal. Com exceção de transbordo de carga. Veja, retenção de veículo. É uma medida administrativa. Começou com R. Remoção também. Outra medida administrativa. Começou com R. Recolhimento da CNH. Começou com R. Recolhimento do certificado do registro do veículo. CRV. Também começou com R. E recolhimento de animais. Também começou com R. Agora tem uma, pessoal, que é exceção. É transbordo de carga. Começa com T. É a única. Questão 12. A sigla SAMU significa. Letra A, serviço de atendimento médico urbano. Letra B, serviço de auxílio médico de urgência. Letra C, serviço de auxílio móvel ao usuário. Letra D, serviço de atendimento móvel de urgência. Vejam a questão. A sigla SAMU. Significa. Alternativa correta é a letra. Letra D, serviço de atendimento móvel de urgência. Cuidado, pessoal. Caiu na pegadinha. Quem marcou a letra B. Mas a alternativa correta é a letra D. D de dado. Serviço de atendimento móvel de urgência. O S é serviço. O A, atendimento. O M aqui é móvel. E o U é urgência, pessoal. Não é urbano. É urgência. O U. Questão 13. Tempo de reação é aquele que transcorre entre... Letra A, o pisar do freio e a imobilização total do veículo. Letra B, o acionar a embreagem e o freio do veículo. Letra C, a visualização do perigo e o pisar no freio do veículo. Letra D, a percepção do perigo e a parada completa do veículo. Vejam a questão. Tempo de reação é aquele que transcorre entre... A alternativa correta é a letra C, a visualização do perigo e o pisar no freio do veículo. É o que se chama de tempo de reação. Cuidado, não cair na pegadinha da letra D, que é a parada total do veículo. Aqui, não. Aqui é tempo de reação. Cuidado aí, pessoal, na pegadinha. Questão 14. A diazina é um gás expelido pelos motores movidos a... Letra A, eletricidade. Letra B, gasolina. Letra C, álcool. Letra D, diesel. Vejam a questão. A diazina é um gás expelido pelos motores movidos a... A alternativa correta é a letra D, diesel. Aqui é uma dica, pessoal. Diazina começa com D. Diazina começa com D. Diesel também começa com D. É para gravar, para memorizar. Questão 15. A placa ao lado significa... Aqui temos a placa. Letra A, altura máxima permitida. Letra B, largura mínima permitida. Letra C, peso máximo permitido. Letra D, altura limitada. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D, altura limitada. Vejam aqui, pessoal, que aqui é uma placa de advertência. Não é uma placa de regulamentação, pessoal. Tenham cuidado aqui na pegadinha. Está na letra A. Aqui está na letra A. Está falando sobre altura máxima permitida. Mas não é altura máxima permitida. A altura máxima permitida, se fosse essa placa aqui, pessoal. Ela é bem parecida, só que aqui é circular. Cuidado. Estamos aqui falando sobre a placa de advertência. Essa placa aqui, quadricular. Quatro lados. Questão 16. O dever de dar prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde do meio ambiente, incumbe. Letra A, o Sistema Nacional de Trânsito. Letra B, Alcontran. Letra C, o Detran. Letra D, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito. Veja aqui na pegadinha, no artigo 1 do CTB, fala sobre o dever de dar prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente, incumbe. Então, pessoal, o dever de dar prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente, incumbe aos órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito. Questão 17. A competência para poder autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores é letra A, o CONTRAN, letra B, o CENTRAN, letra C, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, letra D, a polícia rodoviária. Vejam a questão, a competência, estamos falando da competência para poder autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores. É a alternativa correta é a letra C, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Está escrito lá, pessoal, no artigo 58 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Questão 18. A placa ao lado significa, aqui temos a placa, letra A, ponta estreita, letra B, pista estreita, letra C, sentido obrigatório, letra D, passagem de apenas um veículo. Vejam a questão, vejam a placa, e a alternativa correta é a letra, letra A, ponta estreita. Então, pessoal, esta é uma placa de advertência e ela significa ponta estreita. Veja que ela vem aqui e ela é estreita, entendeu? Aqui a figura está estreitando aqui, nos dois lados, é ponta estreita. Cuidado na pegadinha da pista estreita, não é pista. Cuidado aqui, pessoal. Aqui é a letra B, pista estreita. A pista estreita é esta aqui, diferente. Ela vai estreitar, aqui é estreita, aqui no caso, esta é pista estreita ao centro. Aqui é pista, aqui já não, aqui é placa. Placa significa ponte. Ponte estreita. Questão 19. A placa a seguir indica, aqui temos a placa. Letra A, pista sinuosa à direita. Letra B, curva acentuada à esquerda. Letra C, sentido único. Letra D, curva em S à esquerda. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra D, curva em S à esquerda. Veja, pessoal, em S, porque ela tem uma forma de um S. Veja bem, ela tem aqui uma forma de um S. E a esquerda, porque ela está indo para a esquerda. Então, é à esquerda. Curva em S à esquerda. É a placa A5B. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nessa, atenção é para a curva em S à direita. Veja, veja aqui, em S. Veja, em S. Veja, em S. Aqui, pessoal, está errado. Tem que riscar aqui. Em S à esquerda. Não é a deleita. Em S à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 20. O conceito de direção defensiva inclui cuidados com o veículo. O próprio condutor, ou inspeção visual simples, pode verificar vários itens de segurança. Outras verificações devem ser feitas somente por um profissional. Letra A. Da regulagem dos faróis. Letra B. Da calibragem dos pneus. Letra C. Do nível de água do radiador. Letra D. Do nível de óleo do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Da regulagem dos faróis. Nesse caso aqui, pessoal, somente um profissional é quem pode fazer essa regulagem. A regulagem dos faróis. Somente por um profissional. Veja aqui. Por um profissional. Somente por um profissional. A dica. O próprio condutor, com inspeção visual simples, ele pode verificar a calibragem. Ele pode verificar dos pneus. Pode verificar também o nível de água do radiador. E também o nível de óleo do motor. Só não pode ele fazer essa regulagem dos faróis. Tem que ser um profissional. Questão 21. Distância de frenagem. É. Letra A. A distância que o veículo está estacionado um do outro. Letra B. A maior distância entre veículos em movimento. Letra C. A distância que o veículo percorre depois que o motorista pisa no freio até a parada total. Letra D. Todas as respostas estão corretas. Vejam a questão. Distância de frenagem. E a alternativa correta é a letra C. Questão 21. A distância de frenagem. Veja aqui frenagem. A alternativa correta é a letra C. É a distância que o veículo percorre depois que o motorista pisa no freio até a parada total. É o que chamamos de distância de frenagem. Aqui uma dica. Distância de frenagem é aquela que o veículo percorre a partir do momento em que o motorista pisa no freio. É a partir do momento em que o motorista pisa no freio. A partir daí até a parada total significa distância de frenagem. Questão 22. A placa a seguir indica. Aqui temos a placa. Letra A. Sentido duplo. Letra B. Sentido único. Letra C. Mão dupla. Letra D. Mão dupla adiante. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Mão dupla adiante. Veja pessoal. Muito cuidado. Nesta placa. Mão dupla adiante. Aqui é uma placa de advertência. É uma placa amarela quadrancular. Chamada placa de advertência. Quando é placa de advertência. Então é mão dupla adiante. Já que quando é a placa de regulamentação. Que é uma placa vermelha circular. Ela não tem essa palavra adiante. Ela então é mão dupla somente. Cuidado. Na letra C está mão dupla. Mas o correto é mão dupla adiante. Porque aqui a questão é sobre placa de advertência pessoal. Isso aqui é uma placa de advertência. Questão 23. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor. Deve-se. Letra A. Esperar chegar. A chegada do resgate. Letra B. Fazer massagens no local da dor. Letra C. Imediatamente retirar a vítima do veículo. Letra D. Fazer um torniquite para estancar alguma eventual hemorragia. Vejam a questão. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando. Veja aqui. Essa palavra aqui. Gritando com muita dor. Deve-se. Alternativa correta é a letra. Letra A. Esperar a chegada do resgate. Resgate. Pessoal. Mesmo que a pessoa esteja gritando. E com muita dor. Ele deve esperar a chegada do resgate. Cuidado pessoal. A pegadinha da letra C. Que diz imediatamente. Mas não é imediatamente retirar a vítima do veículo. Aqui. Pode acontecer. Se for tirar imediatamente uma vítima de acidente. Piorar o estado do acidentado. Tem que esperar a chegada do resgate. Questão 24. São condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Letra A. Luz alta na neblina. Letra B. Ausência total de luz. Letra C. O ofuscamento. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Então. São condições adversas. Veja aqui. De luz. Capazes de provocar acidentes. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Então. Aqui vamos a dica. São condições adversas de luz capazes de provocar acidente. A luz alta na neblina. A ausência total de luz também. E o ofuscamento. A alternativa a ser marcada é todas as alternativas estão corretas. Questão 25. Um condutor, ao utilizar a via pública, estará cometendo uma infração de trânsito quando? Letra A. Seguir o gesto do agente de trânsito. Letra B. Não respeitar as placas e regulamentações existentes na via. Letra C. Respeitar as placas de regulamentação existentes na via. Letra D. Não respeitar as mensagens das sinalizações de advertência. Vejam a questão. Que diz um condutor, ao utilizar a via pública, estará cometendo uma infração de trânsito quando? A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Quando respeitar as placas de regulamentações existentes na via. Então, ele estará, um condutor, ao utilizar a via pública, estará cometendo uma infração de trânsito quando não? Veja que essa palavrinha aqui. Não respeitar. Quando não respeitar as placas de regulamentações existentes na via. Aqui uma dica. As placas de regulamentação têm por finalidade informar os usuários sobre as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via. Suas mensagens são imperativas. São ordem, pessoal. E o de respeito a elas constitui infração. Vamos à próxima questão. Questão 26. Organizar e manter o registro nacional de veículos automotores, que é o RENAVAN, é de competência. Letra A. Dos conselhos estaduais de trânsito. Que é o CENTRAN. Letra B. Do conselho nacional de trânsito. Que é o CONTRAN. Letra C. Do departamento estadual de trânsito. Que é o DETRAN. E letra D. Do departamento nacional de trânsito. Que é o DENATRAN. Vejam a questão. Organizar e manter o registro nacional de veículos automotores. RENAVAN. RENAVAN. É de competência. Alternativa correta é a letra. Letra D. Do departamento nacional de trânsito. Que é o DENATRAN. Dica. O DENATRAN é responsável por criar procedimentos para o registro e licenciamento de veículos. Também organizar e manter o RENAC. Que é o registro nacional de carteira de habilitação. Também organizar e manter o RENAVAN. Registro nacional de veículos automotores. Questão 27. Quanto às placas de regulamentação, é falso afirmar. Letra A. A sinalização de regulamentação tem por finalidade alertar os usuários da via para condições perigosas. Letra B. A sinalização de regulamentação tem por finalidade informar os usuários as condições, proibições, obrigações ou extinções no uso da via. Letra C. As placas de regulamentação tem o formato circular. Borda vermelha, fundo branco e letras em preto. Letra D. A sinalização de regulamentação traz mensagens imperativas e o de respeito a elas constitui infração. Vejam a questão. Está falando sobre placas de regulamentação. Veja pessoal, cuidado, é falso. Afirmar. No caso, tem que marcar a alternativa que está falsa. Então, a alternativa aqui a marcar é a letra. Letra A. A sinalização de regulamentação tem por finalidade alertar os usuários da via para condições perigosas. Isso aqui, pessoal, está falso aqui. Isso aqui não é a de regulamentação. Isso aqui é sobre as placas de advertência. Cuidado aí. Dica. Cuidado com as questões conegativas. No caso aqui, essa palavrinha é falsa aqui. É falso. Pode aparecer não. Também nunca. Essas palavrinhas, pessoal, tenha cuidado. Jamais. etc. Questão 29. Qual é a placa abaixo? Qual a placa abaixo? É passagem de nível sem barreira. Temos a placa A, placa B, placa C e placa D. Vejam a questão. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Esta, pessoal, é a placa. Nível passagem de nível. Sem, veja aqui, sem barreira. Sem barreira. A dica. A placa A39. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um cruzamento com linha férrea. Em nível. Sem barreira. Esta aqui é uma placa de advertência, pessoal. Já que está falando, adverte. Questão 30. Diante da placa R16. Aqui temos a placa. Você entende que aqui só é permitido a circulação de veículo com. Letra A. Altura até o limite indicado na placa. Letra B. Largura máxima permitida até o indicado na placa. Letra C. Peso por eixo até o limite indicado na placa. E letra D. Carga até o limite indicado na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E 1,8 metros. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Largura máxima permitida até o indicado na placa. Aqui, pessoal. Quando essa setinha estiver aqui na horizontal, está falando sobre largura. Aqui, 1,80 metros. Então, ela é uma placa de regulamentação. A R16 indica ao condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nessa atenção é para largura máxima permitida. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva à perfeição e à aprovação.